A questão é que fica agora, é qual é o futuro de Mortal Kombat 11? Será que não teremos Kombat Pack 3 mais? Não teremos mais conteúdos novos? Passaram-se aí a E3 inteira e nada do Ed Bon, de Mortal Kombat, nada do Kombat Pack nesse evento da E3. Então vamos discutir o que a gente pode esperar do jogo aí. Os próximos eventos e vamos lá ver se ainda tem um pouquinho de fundo de esperança aí em novos conteúdos de Mortal Kombat 11. Se ele está vivo ainda ou não, ou o jogo está acabado definitivamente. Então vamos discutir isso agora, bora lá. Galera, nós tivemos aí a Game Fest que começou na quinta-feira passada, né? Tivemos aí 3 tudo e nada, nada de Mortal Kombat, infelizmente aí para os fãs aí, a gente que estava esperando muito aí, para um Kombat Pack 3, talvez uma nova história ou um patch de balanceamento, qualquer que seja um dos sentidos aí de conteúdos novos do Mortal Kombat 11. E não tivemos nada. E agora a gente tem bastante eventos aí que, no meu ver, pode sim. O Mortal Kombat, eu acho que não está acabado. 100% acabado. Podemos ter sim novos conteúdos. Kombat Pack 3, igual eu falei, não está descartado. O Ed Bon nunca postou e a Netherrealm nunca falou que o jogo está terminado. O nome Mortal Kombat Ultimate não diz nada. Eles simplesmente ali podem colocar o que eles quiserem em um próximo jogo. Então vamos ver os próximos eventos agora que estão por vir. Galera, o evento que a gente mais tem aqui, pertinho aqui, é a Evo, né? A Evo aí é um evento de jogos de luta aí. É o maior evento de jogos de luta do mundo, né? A Sony, juntamente com a organização da Evo, anunciou aí que está voltando em 2021. A Sony comprou a Evo e os jogos que já estão confirmados aí para começar a Evo é o Street Fighter V, o Tekken 7, o Mortal Kombat 11, o nosso amor, tal, e o Guilty Gear Strive, que acabou de lançar aí faz poucos dias. Então a Evo, ela acontece em agosto, vamos ver aqui o dia, que não teve em 2020, por causa aí do que o mundo está passando, mas é o evento aí de jogos de luta principal. E ela vai ter início em agosto, aqui não informa a data, mas é ali no meio, em meados de agosto, galera. Em meados de agosto a gente terá a Evo, será? E talvez ali Mortal Kombat será anunciado alguma coisa na Evo, ainda não sabemos. O Mortal, ele nunca anunciou nada na Evo, que eu me recorde, assim, de nenhum dos jogos. Nenhum dos jogos passados aí, nenhum foi anunciado aí na Evo. Não sei como a Playstation está bastante aí patrocinando os jogos, o Open Series do Mortal, o Pro Competition, né? Vai saber, vai saber lá o que tem nessa Evo, que está preparada para agosto. Agora os outros eventos que a gente pode estar também esperando algo, eu estou aqui no site do Terra, depois eu deixo aí o link na descrição. Ó, a gente tem a E3, que acabou, né? Na verdade, dia 15 acaba, que é hoje, mas hoje não terá nada ali, não terá nada, não esperem nada. Vai ter esse Steam Vim aí, Next Fest, começa aí dia 16, amanhã, né? Mas é um evento da Steam, eu acho que o Mortal não entraria. Além disso, o Mortal, o Aftermath, né, que foi uma das maiores atualizações do Mortal, que teve até segunda parte da história, ele aconteceu do nada. Simplesmente a Netherrealm foi lá, decidiu, falou, vamos postar um teaser na quarta e na quinta, a gente lança o trailer revelando tudo que está por vir aí no Aftermath. Já faz mais de um ano e a gente está uns nove meses sem conteúdo novo nenhum. Então, temos o Game for Change Festival também, que é em julho, dia 12 e dia 14 de julho. Vamos ver aqui, ó, o próximo, o próximo evento é a GDC. A GDC acontece aqui, ó, o próximo evento aqui é possível o Mortal aparecer. E a GDC também acontece em agosto junto com a Evil. Olha aqui um evento que eu achei interessante, que é a Gamescom. Então, o Mortal já anunciou na Gamescom, já teve muitos anúncios aí, se eu não me engano, o Mortal 9 foi na Gamescom, se eu não me engano, me corrigem, é o Mortal 9 e o Mortal X. Foram anunciados na Gamescom com os trailers, né, se eu não me engano. Será dia 25 e 29 de agosto, então a Gamescom a gente tem que ficar de olho aí para um possível anúncio, alguma coisa assim, de um jogo novo ou propriamente do Mortal Kombat 11. E tem a BGS, que a BGS, eu acho que não terá nenhum anúncio aí, que a BGS é a Brasil Game Show, será dia 9 e dia 12 de outubro. Eu acho que não terá nenhum anúncio na BGS, nunca tem, né? Não liga nem para os brasileiros aqui, vai liga, meu Deus, não vão nem falar nada. Eu só achei a Gamescom interessante, a Gamescom já teve dois anúncios de Mortal Kombat lá, então é bom a gente ficar de olho. E o The Game Awards acontece só em dezembro, né, que é até o Jeff Kigley aí que faz o The Game Awards, ele que começou o Summer Game Fest, até muita gente aí teorizou que ele, lógico, o Mortal seria apresentado na Game Fest logo no primeiro dia, que é o Jeff. E o Mortal anunciou, né, o 11, o Injustice 2, tudo no The Game Awards, mas o The Game Awards é só em dezembro, só em dezembro a gente tem o The Game Awards. Então, é muito longe aí para esperar alguma coisa, eu acho que se esperar até dezembro, eu acho que o Mortal 11 não terá mais novos conteúdos. Pode ter o suporte aí, uma coisa que me deixou muito, assim, pensativo foi o que o Aquaman respondeu um tweet de um fã de Mortal Kombat, quando ele falou lá que acabou as Pro Competitions, né, que acabou agora, a Liga Latina, Liga Americana e tudo, ele respondeu um fã que o jogo teria seis meses, seis anos ainda de suporte, seis anos, já passou dois, ele teria mais quatro anos de suporte. Não saberemos, não sabemos se o Aquaman falou zoando ali, não sei, mas ele respondeu isso aí, vocês podem procurar lá na conta do Aquaman, que o Aquaman aí é o narrador lá das Pro Competitions americana, aquele que tem um óculos lá, um raibanzão lá, que ele sempre tá lá, um bigodão sacana lá, que ele fica na... Então, é isso, galera, os próximos eventos que a gente pode esperar alguma coisa de Mortal Kombat, que o Ed Boon só tá de zoeira no Twitter, só tá de meme, só de zoeira, e eu não suporto mais olhar o Twitter dele. Tentou muito, mas eu não suporto mais, eu estou no limite, Brasil, eu não suporto mais ficar olhando o Twitter do Ed Boon e pescar alguma dica dele, alguma piada dele ali, e a gente ficar aqui igual um trouxa, sem nenhuma comunicação da Netherrealm. Se o jogo está terminado, ou se teremos novos conteúdos aí pra frente, que sejam minúsculos conteúdos, mas melhora a experiência aí, alguma coisa nova, skin nova, nada, nada. Eles não falam nada, eles só postam memes. É meme, é atrás de meme, é post zoando, ou post do Injustice, ou de jogo antigo, eu não suporto mais olhar o Twitter do Ed Boon. Foi bem até decepcionante, né? Essa E3 é a Warner, principalmente a apresentação da Warner. Meu Deus, aquele jogo é muito ruim. Meu Deus do céu, eu fiquei assistindo o dia inteiro pra nada. Tava num hype, deixei tudo preparado aqui pra trazer notícias pra vocês, do Combat Pack 3, e eu fui um cavalo enganado de novo aí. É lógico que eles não prometeram nada, mas a gente sempre fica capuguinha da esperança atrás da orelha, sei lá como que fala. Já tô até perdido aqui no vídeo, mas não tivemos nada, infelizmente. A E3 foi uma decepção total ali. Acho que só na conferência da Xbox ali, e teve alguma coisa da Microsoft ali, que teve alguma coisa legal aí pra gente discutir em jogos assim. Mas o Warner apareceu nem 10 minutos, eu acho, pra apresentar lá o Back 4 Blunt, que eu achei ridículo, ridículo demais, ridículo, ridículo e ridículo. E aí a gente tá perdido nesse língua aí, se vai lançar novos conteúdos com o Bat Pack 3, balanceamento, não sei, não sabemos. Vamos ficar aí. Eu tava um pouquinho no hype aqui, esse hype foi totalmente apagado aí por essa E3. Eu sei que o Mortal não apresenta muitas coisas na E3, mas o hype que eu falo que a gente meio que broxou, é por causa que a gente tá há 9 meses aí sem conteúdo nenhum de Mortal Kombat 11. Então é isso galera, vamos ficando por aqui, fique sintonizado aí, se você quer aprender a jogar Mortal Kombat 11, se inscreva no canal, comente aí embaixo. O canal é de vocês, vocês fazem parte dessa história desse canal. Então é isso galera, vamos ficar no aguarde e vamos continuar a jogar o nosso querido Mortal Kombat 11. Então é isso galera, fui!